Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui, Black Desert Online novamente E hoje um videozinho assim, bem legal aqui, contando e falando sobre o novo item que tá dando Uma graninha extra aí, que é o lingote de prata de Porgnil, ou de Porgnil, né? É obsceno, né? Porgnil Que ele vale 20k, galera, sério, 20k E não tem peso nenhum, e você pega sempre na rotação de Calfion ou qualquer quest de contribuição aí, tá? Eu tô contando aqui, né? Cada NPC da quest de Calfion tá me dando 5 deles aqui, quando você completa, né? Mais XP de habilidade, mais XP de combate, pontos de contribuição e mais recuperação de energia 3 Além, é claro, daqueles itens básicos ali, beleza? Beleza? Bom, chegando aqui, eu acabei pegando ali, já se não me falo de memória, 35, né? Aí esse daqui vai ser o 40, tá? Ou seja, é 40 desses itens, né? O que eu posso falar pra vocês? Assim, primeiro eu peguei esses itens lá do limpador de chaminé Ele dá 5, cada um dos dois NPCs que limpam a chaminé, né? Porque você começa ali no canto, aí você pega mais 5 daquele personagem que tá lá pescando, né? Que você vai entregar a caixa Nisso já dá 15 Aí você vai na senhorinha ali e já dá 20 Você vai na senhora que pede o pintinho, né? Já dá 20 Aí você vai limpar a terceira chaminé que é da menina ali E mais pegar esse barril aqui, galera Então, você já consegue 30, né? Aí mais da senhora ali, já vai pegar, vai dar 35, certo? Aqui, ó, trouxe o vinho, né? Beleza Consegui, depois eu vou lá e pego o negócio Aí tem essa mulher aqui, ó E daí eu consigo 40 com o cara do espião ali, certo? Aqui eu tenho que fazer essa seda de tecido aqui, ó Então, por isso que até aqui, esse momento, deu 40 Então, eu tô fazendo esse vídeo justamente pra contar Não vai ser um vídeo tão demorado assim Eu já conto antes, quando eu pego a quest no NPC, tá? Aí aqui, ó Esse daqui, vamos ver se ele vai dar também, ó Esse daqui também, ó Já deu 45 Aí eu vou colocando aqui no chat Vou dando enter pra eu não me perder, tá? Vou levar a comida, vai ser 45 É, eu tinha contado que essa quest aqui no final das contas Ela dava um kk por dia Em 30 dias, se você fizer todo Cara, são 30 kk no mês, velho Pô, 30 kk no mês, mano, é uma grana, hein, velho Sério, é uma grana Ó, 45 esse daqui também dá, ó Já deu 50 Aí mais, esse daqui provavelmente vai dar 5 também Olha, ó, 55 Vamos pegar aqui Vamos ver Aqui eu já coloquei 55, né, beleza Pra eu não me perder Vou levar ali o manifestante furioso Então essa daqui é a nova São os novos prêmios, né Da rotação de Calfio Dava pra mim fazer a rotação de Alt Nova Ou a rotação de Valência No caso lá, né Cara, acho que até dava Só que eu achei meio chato fazer A rotação de Valência Né Não sei se é Valência É Valência o nome lá? O capitão de Valência? É Essa rotação de Valência aqui Eu não entendi direito Então eu vou ter que ver o vídeo de alguém fazendo Eu não entendi direito Eu não curti Fica muito longe Que eu tô com o personagem lá em outro lugar Então realmente a rotação de Calfio É a mais aceitável Ó, tem mais 5 aqui Então vai dar 60 Vou colocar aqui Vou colocar aqui 60 Beleza Tinha dado 55 antes Na menina dos pintinhos E eu acho que só vai ter mais 2 Eu acho que eu consegui pegar 70 No total Porque pelo... Se não me falha a memória Tem o rapaz do carneirinho lá Tirar o pão, beleza E daí acabou as quests Aqui é o pão E daí acabou Esse novo prêmio Vocês podem ver que eu fiz muitas dessas Dessas daqui E eu ainda não troquei Porque pesa 0 Mas eu fui calcular que eu tenho ali Mais ou menos uns 50kk Eu acho que dá 42kk e 500 Alguma coisa assim Depois eu calculo ali Que eu calculei ontem Pela calculator mesmo Coloquei 20.000 Que é o que vale cada trequinho ali Vezes 2.000 e pouquinho Então é um negócio que por enquanto Assim eu não preciso Pegar Ó, aqui é o do pintinho Eu já tinha contado Escolher o pão aqui Vamos pra outro Eu tô em 60, né Eu acho É, 60 Agora eu vou colocar 65 Que é o do carneiro Eu vou pegar o cara do carneirinho aqui O cordeiro brincalhão Então eu resolvi fazer Essa cálcula assim Sempre quando eu vou Ativar em cada npc, né Ó, ele também dá 5 ali É bom isso daqui Porque, cara Tem gente que não tem Um kk aí por Né Por dia E precisa de grana No começo aí Às vezes você Com 10 kk Você consegue ficar no level 55 Com uma grana boa E tudo mais, né Então, sei lá 10 dias que você faça Calfion aqui Você já consegue um 7 item É, legal aí Né Pelo menos pra iniciantes Então esse dinheirinho aqui Ajuda bastante Na questão do jogo Claro que tipo Não é uma coisa que você diga assim Ó, meu Deus Eu vou ficar milionário E não sei o que Mas em, sei lá 3 meses Se você tiver parado Não tiver farmando Não tiver fazendo nada, cara Pô, isso daqui é o mínimo, né O mínimo que você consegue fazer Agora eu vou ter que ir lá em cima Então vai dar 70 E aí acho que acabou Por que que eu coloco antes? Porque daí eu vou falar Com o NPC lá em cima Que é aquelas duas garotas, né Que elas falam sobre Entregar o negócio pro porco, né Que você tem que entregar Ali pro carinha Aqui eu já tinha contabilizado Então aqui Todos os NPCs Estão ganhando sim Então isso é bem Bem de boa Ou você soma Coloca no bloco de notas A quantidade que você tinha antes Desses lingotes Do Pornigil ali Ou do Pornil, né Aqui é o do Pornil Você pode anotar A quantidade que você tinha antes Aqui, por exemplo No seu inventário, né Pra depois Vocês Subtraírem, entendeu Mas Eu fiz assim De pouquinho em pouquinho Até pra dar Conteúdo no vídeo E a princípio Vai ser daqui 70 mesmo Porque depois dessa daqui Que se não me falha a memória Eu também nem sei Se ela vai entregar Os lingotes Eu acredito Que seria bem interessante Se eles dessem Mais lingotes, né Tipo uma questão Ali de 10 Por exemplo, entendeu E não só 5, né E daí ia ser 100k 100k de dinheiro, né Que é o que vale Onde que você vai trocar Eu vou mostrar lá no final Mas é o mesmo lugar Do armazém, sabe Que você vai trocar Por prata normal Entendeu Você vai no armazém É como se isso daqui Fosse tipo barras de ouro Só que daí Depois você é óbvio Não vai conseguir converter Pra esse tipo de lingote De novo E como ele só ocupa slot Eu acabei deixando Aqui, eu não tô precisando Da grana mesmo Vamos ver Ó, mais 5 daqui Beleza Fechou Como eu já tinha contado Delas ali Deu 70 mesmo Eu não vou precisar Contar de novo Certo Cada uma deu 5, né Pra você ver Você fala com bastante NPCs E no final das contas Cada um deu 70 Mas tá bom Eu tive que falar com o dobro de NPCs Se ele deu 70 Eu tive que falar com 14 NPCs Mas geralmente são 13 NPCs Tá São 13 quests Que tem pra fazer aqui Então Por que que deu Essa quantidade Eu não sei Porque se você pegar 13 E multiplicar por 5 Você vai ficar com 65 Se eu não me engano Entendeu Aí agora Por que que deu Opa Ou eu que fiz errado Peraí É 65 Bom, não sei mesmo Não sei mesmo Galera Por que que deu Esse a mais Que geralmente São 13 quests Que tem Ou eu que errei Por 5 a mais Aqui colocando Infelizmente Tá Ah, mas tem mais um personagem Ainda também Aqui eu já tinha contado Até a gente pode Refazer aqui Eu sei que Ali tem o cara da chaminé Aqui tem dois da chaminé Né E tem mais o cara da caixinha ali Então aqui Já vai dar 15 Aí 15 Aí você tem A mulher ali Da caixa O carinha Dos guardas E a outra chaminé Ou seja Vai dar 30 Aí você tem É 35 40 45 É 50 Com o carinha Lá do negócio Mas assim São 13 missões Eu tenho até essa daqui Também São 13 missões Então Se você colocar Que dessas missões Dessas 13 Você ganha 5 em cada um Né Aí fica fácil Ali você pegar Essa quantidade De Por missão Que vai dar Aí 75 No final das contas Eu falei 70 Né Mas 70 Seria 14 Como são 13 Tem uma a mais Então vai dar 75 Mesmo Então não tem segredo Entendeu Todas elas dão Todas elas dão Esses 5 aqui Eu roubei Um cabalo Então fica bem Bem fácil De saber Porque você vem aqui Nas sugeridas Repetidas Calfion Ó Eu fiz 12 missões Até agora Tá vendo Então seria 60 Ou eu confundi Com aquele prêmio Ali Porque aqui São missões Concluídas Como tem essa Última aqui Aí acabou As missões De Calfion Foi muito rápido Na verdade E não sei Se realmente Eu posso Ter me perdido Ali Mas eu sei Que até Lá na parte De cima Dá Dá mais Né Mas infelizmente Acho que é isso Tem que fazer Pela quantidade De missões Concluídas Mesmo Que são 13 Antigamente Era 14 Só que daí Não tem Aquele Não tem Mais aquele Ladrão Onde você Coleta Certo Aqui se eu for Refazer O caminho O que acontece Eu começo Eu começo Por esse Cara Da chaminé Aí depois Eu vou Pro Rapazinho Das caixas E daí Vou pra Outra chaminé Certo Nesse Daí Dá Realmente 15 Aí Você vai Pra mulher Da caixa Aqui do Vim Que daria 20 Daí 25 30 Que daí Tem aqui Pra coletar A seda E a outra Chaminé Aqui Aí Quando deu 30 Aqui Você vai Pegar Que o Cara Que tem Que dar Sonífero Pros guardes Né Que seria 35 Aí Você vai Fazer 40 É No carinha Aqui Da Da onde Eu tô Vindo Agora Vai ser O 40 Aí O 50 E o 55 Vai ser Ali naqueles Guardes Né Aí O 60 Vai ser Na menina Do Ah Esqueci Da veia Do pintinho Também Cara Mas Daí Você vai Ter O 60 Na garota Do pintinho E o 65 É Na senhorinha Aqui do pintinho Aí tem o 70 E o 75 E o 80 Também Entendeu Por isso que eu acho Que se eu calcular É Pela quantidade De quests Aqui ó Deu 13 Né São todas as quests Que eu fiz Por isso que eu tô achando Meio estranho Mas enfim Ó Correira brincalhão Ó 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 É realmente Cara Meio decepcionante Né Mas pra mim Que eu tinha Coletado mais Até então Porque Deixa eu ver Ó Dá 1 2 3 Daí aqui ó 4 Até a veia Do pintinho Dá 4 Né São 4 NPCs Que eu falei 4 Dá 5 6 Aí 7 8 9 10 11 12 É Realmente Dá 13 Mesmo Eu fiz algum Cálculo errado Aí galera Sinto muito 13 13 Vezes 5 Vai dar 65 No final E quanto que dá Esse 65 Vezes 20 mil Né Vai dar 1 KK e 300 Então se você tem Esse 1 KK e 300 Vezes 30 dias No mês Aí galera São 39 KK No mês Só disso daqui Ó Entendeu Agora Imagine se eu pegar Esse 21 mil Aqui em 95 Divididos por É 65 Aqui eu tenho 33 meses Cara Porra Mas não serve Não São por dias Aqui eu tenho 33 dias Porque eu não fiz Sempre Né É 65 Vezes Que Eu pego 65 Desse daqui Por dia Vezes 30 Dias Né É Vai dar 1950 Realmente Cara Isso daqui Aqui eu tenho 21 E 95 Vezes 20 mil Então eu tenho Aí ó 43 KK E 900 Só em um mês Cara Entendeu Então você consegue Pegar aí 42 KK Só na rotação De Kalfion Aí Porra 1 KK e 300 Todo dia É bom Cara Né A longo prazo É bom Né Claro que você pode Tirar mais do que isso Mas cara Você vai gastar o que 10 minutos Da sua vida Fazendo a rotação De Kalfion Entendeu Então era isso Galera Como ganhar Aí É Um KK E 300 Né Por dia Com a quest De Kalfion Sem fazer Porra nenhuma Praticamente Aí você vem Aqui no armazém Vem aqui na casa De câmbio E clica E clica Para vender Vem aqui Na aba De vender E você pode Clicar aqui E colocar Para vender Todos Eu No momento No momento Eu não estou Afim de vender Vou ter que Transformar Isso daqui Em barra De ouro Não sei o que Dá para guardar Aqui no armazém Acho que dá Só que Se eu não me engano Não dá para Transportar Se eu chegar Aqui Cidade de Cadê Oh Sumiu Ah Tá aqui Ah não Acho que dá sim Vamos ver Que daí Eu posso mandar Isso daqui Para a Raidl E daí Quando chegar Lá Eu jogo Tudo lá Vamos ver Ah Beleza Deu para Enviar Então Fechou Vamos mandar Para a Raidl Mesmo Esse daqui Também Vai para a Raidl O que mais Tem que mandar Para lá Acho Que o baú Aqui Da abordagem Do Picareta Mágica Não Tem Os itens Que É Vinculado Você Não Consegue Mandar É Um Saco Na Moral Mágica Resistência Derrubada Depois Eu Mando Foda-se Então Beleza Acho Que Era Isso Se Você Gostou Do Video Curta Compartilhe Se Inscreve No Canal Aí Mandei Para Lá Meus 42 KK Que Eu Peguei No Mês Aí E É Isso Vamos Continuar Farmando Aqui Fazendo Mais Uma Graninha Eu Já Tô Pra Quem Perdeu A live Eu Já Tô Com 10k De Bandana Né Eu Calculei Mais Mais Ou Menos Ali Que Vai Dar Assim Tipo Você Precisa Pegar Esses 10k Da Bandana Lá Dividir Por 40 E Multiplicar Por 85k Que Vai Dar Igual 21k De Dinheiro Só No No De Bandana Dos Piratas Lembrando É que Eu Gastei Mais Ou Menos Umas 8 Horas De Jogo Lá Pra Juntar Esses 10k De Bandana Tirando Os Contratempos De Gente Me Matando Das Tretas Lá Etc Então Foi Bem Chato Na Verdade Ficar Fazendo Os Piratas Sábado E Domingo Com Pessoal Arrogante Lá Que Não Saia Dos Do Spot Lá Foi Um Inferno Na Eu Vejo Que A Galera Vai Fazer Rotação De Valência Eu Vou Tentar Ver Se Se Vale A Pena Ou Se Até Tem Ali Né Porque Daí Eu Podia Deixar Um Personage Lá Em Valência Só Pra Tentar Fazer A Rotação Por Mais Chato Que Seja Tem Que Levar Uma Coisa Outra Lá Que Eu Já Acabei Percebendo Isso Também É Muito Rui Mas É Isso Até O Próximo Vídeo E Foi